Tava na vaquejada que só foi aquela Não é que eu encontrei no chão os brincos de bela Tava na vaquejada que só foi aquela Não é que eu encontrei no chão os brincos de bela Chora não, Belinha, vem comemorar Seus brincos tão comigo, não precisa mais chorar Chora não, Belinha, vem comemorar Seus brincos tão comigo, não precisa mais chorar E pra cantar comigo, quero convidar ele, seu Bill Deixa comigo, meu vaquejado, achamos os brincos, a volta vai lá aparecer Belinha tava triste, agora tá sorrindo Porque eu encontrei o seu padre brinco lindo Belinha tava triste, agora tá sorrindo Porque eu encontrei o seu padre brinco lindo Chora não, Belinha, vem comemorar Seus brincos tão comigo, não precisa mais chorar Eita, coisa boa Eita, seu Bill, agora a vela apareceu Tava na vaquejada, que só foi aquela Não é que eu encontrei no chão os brincos de bela Tava na vaquejada, que só foi aquela Não é que eu encontrei no chão os brincos de bela Chora não, Belinha, vem comemorar Seus brinques estão comigo e não precisam mais chorar Seus brinques estão comigo e não precisam mais chorar